Fala galera, me doem bem-vindos ao meu canal em mais um vídeo de Pop Playtime. Pessoal, quem me acompanha sabe que eu perdi a voz na última semana, por isso que eu parei de gravar o vídeo por um tempo. Assisti o trailer, fiz uma reação com vocês e já deixo eu corrigir uma grande bobagem. Durante a minha reação, o meu react, eu disse que na verdade, aquele personagem que aparece no final, que parece uma aranha rosa, que até então a gente acha que é a Mami, ele só tinha quatro patas e não tinha mãos. Na verdade tem mão sim, eu não sei porque eu não vi na hora, mas foi minha reação, foi genuína, então acabou passando batido. Falei bobagem, mas sim, aquele personagem tem duas mãos e duas patas, digamos assim. Mas galera, então vamos começar aqui a falar de algumas teorias sobre o trailer, sobre o capítulo 2. Vou falar algumas coisas que eu acabei pensando aqui, né, talvez outras pessoas já tenham percebido isso aí na internet. Mas não sei galera, vou dividir com vocês aí, porque eu acho que vocês podem gostar. Primeira coisa que eu quero falar, pessoal, vamos lá, acompanha comigo. Capítulo 2 de Pop Playtime. Aparece no final, né, um monstro ali, rosinha, bonitinho. E a gente sabe que nesse episódio, nesse capítulo, vai ser apresentado a Mami, Mami Long Legs, ou seja, a mamãe de pernas longas. E aparece uma espécie de um ser ali, né, uma criatura, um boneco, onde ele parece uma aranha e tem pernas longas. É a Mami, certo? Pessoal, vocês acham realmente que o boss, o principal vilão, o capeta desse jogo, é aquele bicho bonitinho? E outra coisa, ele vai ser apresentado no capítulo 2 do jogo. Vocês realmente acreditam nisso? Não, vocês estão de sacanagem comigo, não é possível, né? Obviamente, pessoal, temos muitas desinformações de propósito pelos criadores nesse trailer. E aqui, galera, eu já quero começar a falar de uma teoria minha, vai ser bem popular, acho que, pessoal, muitos não vão gostar. Mas, das duas, uma, pessoal. Uma que, na minha opinião, seria incrível, e a outra que seria o mais normal, o mais clichê. Qual que seria o mais normal e o mais clichê? Na minha opinião, uma teoria. Essa não é a Mami. Pode ser um Minion, uma criatura, né, como se fosse uma versão menor da Mami. Poderia ser que tá aparecendo ali, e eles estão nos induzindo pra gente imaginar, né, que é a Mami, então, no final. Porque aparece ali, conversando com o nosso protagonista. Ah, creche, mas é óbvio que é a Mami. Todo mundo tá dizendo que é a Mami. Pessoal, olha só. No começo, no trailer, na verdade, do primeiro trailer que lançaram, a Poppy tá dizendo que a mamãe não gosta de convidados. E aquele monstro ali, ele nos vê e fala super feliz. Nossa, que legal! Mais uma pessoa pra eu brincar. Peraí, ela não gosta de convidado, mas ficou feliz que veio uma pessoa nova brincar. Não faz muito sentido, né? Não precisa ser um gênio pra pensar uma coisa tão óbvia quanto essa. Outra coisa, ela é super bonitinha, ela pode ser tipo o Hug, que vai abrir a boca, cheia de dente. Sei lá, aconteceu alguma coisa bizarra. É claro que isso pode, pessoal. Mas, né, e outra coisa, foi apresentado no segundo capítulo? Não faz muito sentido. Então, pessoal, eu acho que, né, o mais clichê é que eles estejam nos enganando que essa seja a Mami. E vai ter um plot twist durante o gameplay, né, do segundo capítulo. E vai aparecer, na verdade, um outro personagem. Pessoal, se eu tivesse que chutar alguma coisa que vai aparecer de plot twist e tal, eu acho, pessoal, não tenho certeza. Eles estão também focados muito na questão de venda de camisetas, produtos, pelúcias. E eles sabem que tá todo mundo esperando pra ver a Kiss Missy, que é, né, como se fosse o Hugwug, porém rosa, versão feminina. E eles não botaram ela no trailer. As pessoas estão indignadas. Será que eles não estão escondendo alguma coisa? Será que não vai ter alguma conexão com ela e ela vai se revelar como realmente sendo a Mami? Ou parte da Mami? Eu vou explicar pra vocês. Relaxe o coração. Qual, na minha opinião, seria a versão mais fantástica, né, que eles poderiam fazer? Duas, podem ter duas ramificações. Uma poderia ser a seguinte. Imagine, a gente sabe, vendo o trailer, que tem, né, túneis, tem cavernas ali, subterrâneas. E lá embaixo parece ter algum tipo de entidade, alguma coisa muito diferente que tá acontecendo lá. Beleza. Então, daqui a pouco, aquela cena que aparece aquela aranha rosa, bonitinha, falando com a gente. A gente vai interagir com ela durante o jogo, né, a gente vai interagir, ok. Até porque a gente sabe que ela tá espalhada aí pelo cenário, a gente consegue ver. Principalmente naquela parte que aparece um trem, várias teias de aranha espalhadas pelo cenário. Então, né, remete, obviamente, uma aranha. Mas vocês acham que dessa criatura sai teia? Sai por onde, galera? Mas a gente não consegue ver a parte de trás dela, né? E se a parte de trás dela tivesse, né, uma espécie de uma conexão que fosse pra baixo da terra? Como assim? Exatamente isso que eu tô falando. Tivesse como se fosse um cabo, né, saindo dela, indo pra baixo da terra. Como se aquela personagem fosse parte de um bicho maior. A gente tem só um pedacinho de um bicho, que é um pedacinho bonitinho pra, né, nos atrair. E aí a gente vai se encontrar com uma criatura horrível, horripilante. E temo que seja gigantesca. É uma possibilidade. Agora, galera, outra coisa que eu acho que seria muito incrível. Que eles poderiam fazer. E eu acho que vocês vão gostar. Estamos falando de brinquedos, no final das contas. E existem brinquedos. Esses brinquedos que aparecem aqui no jogo são basicamente brinquedos da minha época. Porque eu sou velho, vocês sabem que me acompanha. E se ela fosse um brinquedo... Como é que eu vou explicar pra vocês? Antigamente, deve existir hoje, mas antigamente é bastante. Brinquedos que tu podia tirar a cabeça, tirar uma perna. E fazer um novo brinquedo, assim. Podia juntar peças. Te criava as peças da boneca ou do boneco. E aí formava uma outra criatura, uma outra coisa. Ou seja, tirava o rosto de um boneco e botava em outro. E ficava completamente diferente. E se for isso, na verdade. Aquela é a versão bonitinha dela. Mas pode ser que, em um determinado momento, ela vai tirar os braços, vai tirar as patas. Vai ficar só o rosto dela. E vai ser acoplado esse rosto em uma criatura gigantesca. Uma criatura horripilante. Ou seja, na verdade é um boneco que ela vai tirar uma parte dela. E vai se conectar em algo maior. E aí sim ela vai mostrar o que seria o verdadeiro corpo dela. Seria muito legal se isso fosse. Seria algo muito horripilante. Eu, sinceramente, pessoal, espero que ou ela seja conectada com alguma coisa. Uma coisa muito mais bizarra. Ou seja isso, né? Que ela consiga tirar o rosto dela e conectar em algum outro brinquedo. Conectar em alguma outra entidade. Alguma outra criatura gigantesca. E vai dar muito medo. Porque, vamos lá, né? Aquele bichinho bonitinho ali é difícil sentir medo, né? Tem mais vontade de fazer um carinho nela do que sair correndo dela. Mas tudo bem. Eu acho que vai ser alguma coisa por aí. E aí, o que vocês acham? Deixa nos comentários a opinião de vocês. Nós temos uma outra parte também, que eu já comentei anteriormente. Que é a parte do trem, que tem algumas teias de aranha, né? Porque eu acho que essa parte aqui, ela tem uma temática de algum brinquedo de aranha. Porque a gente pode ver até um relógio que ele tá de cabeça pra baixo, né? Parece que, na verdade, então, o que é o nosso chão deveria ser o teto. Uma aranha andando pelo teto estaria vendo um mundo de cabeça ao contrário. Então faria sentido aquele relógio. Aquele relógio tá marcando, né? Três horas da manhã, três horas da tarde. Ah, será que a data de lançamento do jogo, né? Vai ser lá doze, né? Três, doze e três, daria três horas da manhã. Seria doze do três, ou seja, doze de março. Pode ser, galera, sem sombra de dúvida. Pode ser uma outra coisa também interessante, meio sutil deles quererem colocar no jogo. Não sei se trata, mas... Se eles quiserem levar pra alguma coisa mais sobrenatural, uma coisa mais, assim, do bicho ruim lá debaixo do Capetão. Galera, três horas da manhã, pra quem aí, né, já estudou, enfim, já leu um pouquinho sobre o assunto. Mas é uma hora muito especial no mau sentido pra algumas pessoas. Algumas pessoas acreditam que três horas da manhã é um momento, né, onde, digamos assim, entidades malignas poderiam se manifestar mais no nosso mundo. Tanto que tem pessoas que acreditam que quando ficam acordando o rei, né, recorrentemente às três horas da manhã, quer dizer que tem alguma coisa ruim perto delas. Tem pessoas que acreditam nisso, galera, você pode acreditar ou não acreditar, mas se tem filme, se tem internet, se tem no Google, tem muita coisa. Então essa brincadeira de três horas da manhã poderia ter uma referência dizendo que teremos, então, alguma coisa sobrenatural, alguma coisa de possessão, alguma, né, como alguém possuiu esses brinquedos e começou, então, né, a acontecer todos esses desastres que estão acontecendo aqui. Seria possível, galera, e seria legal. Então, assim, pode ser uma data do lançamento, pode ser uma simples brincadeira mostrando que é a visão de uma aranha, que estaria com o mundo invertido, ou pode ser que eles queiram dizer que é mais do que, né, é mais do que um bichinho bonitinho ali, né, um bichinho, uma entidade. É um capitão mesmo, uma coisa ruim lá de baixo, né, que tá possuindo esses brinquedos e que a gente vai acabar enfrentando. E uma coisa que eu vi que muitos comentaram no meu vídeo, enfim, né, que são, ah, o que vai acontecer com a nossa mão, a gente vai até ser uma mão, vai pegar a mão verde, né, pra fazer alguns puzzles. E como eu falei pra vocês na minha reação inicial, tem uma sala que a gente entra e ela tem vários botões e tem um monte de TV ali, né, com uma imagem esquisita. Eu acredito que nesse momento a gente vai jogar, quem é véio? O Gênios, né? O Gênios era um jogo que vai aparecendo assim, cores, ah, azul, vermelho, amarelo, a gente tem que decorar essa cor e tem que ficar apertando. Mas Crash, nós temos duas mãos e tem ali várias cores, isso não faz sentido. Talvez, pessoal, e só talvez, a gente consiga de alguma maneira, né, armazenar vários tipos de mãos no nosso personagem. Talvez apertando os botões numéricos e o teclado a gente consiga inverter. Daí pouco na minha mão esquerda vai ter azul e daqui a pouco vai ter amarela. Eu posso ficar alternando apertando um botão e eu posso fazer a mesma coisa na outra mão. Talvez, pessoal, e aí a gente poderia, então, né, decorar uma sequência de cores e ficar usando baseado nas mãos que nós temos. Pode ser, é uma possibilidade, acho que seria bem possível. E por fim, alguém deve estar me perguntando, a Crash e a Poppy, ela é vilã, ela é o quê? Afinal de contas, tá muito confuso. Pessoal, a Poppy provavelmente vai ser, né, um grande mistério durante toda a gameplay. Se a gente parar pra pensar, a Poppy, ela tem um sapatinho parecido com até daquela aranha que aparece no final ali do trailer. É parecido aquele sapato, até poderia ter alguma relação. Quando a gente vê os vídeos, né, os trailers do jogo que aparece a Poppy, aparece mensagens. Me deixei daqui, estou presa. Coisas horríveis aconteceram aqui. Então, assim, pareceria que ela quer ajuda. Será que ela quer ajuda mesmo? É muito cedo pra gente saber, galera. É uma personagem que parecia vilã, agora parece bonzinha e daqui a pouco acho que vai aparecer vilã de novo. Então, eu acho que a gente só vai saber no final do jogo quais são as reais intenções dela. Mas o que a gente sabe é, alguém colocou uma mensagem nas fitas VHS, né, nos trailers que a gente consegue ver. E alguém, né, nos mandou aquela carta que é o que dá o start, né, o começo pra gente, então, vir aqui pra fábrica e aí, né, ter a nossa aventura. E, pessoal, eu já tinha feito essa teoria antes aqui no canal. Algumas pessoas acreditam, outras pessoas não acreditam, né, que eu falei que eu acho que o nosso personagem não é humano. Eu acho que o nosso personagem é um brinquedo. Eu agora penso uma coisa, um híbrido dessas ideias, assim, na verdade, eu penso porque no trailer, né, a Poppy fala Você é perfeito, você é muito perfeito para ser perdido. Por que que eu seria perfeito, né, se eu sou um ser humano, não faz sentido. E eu sou muito baixinho porque tudo a gente consegue ver quase da ótica de uma criança, né, do tamanho que a gente tá. Pessoal, eu acho que a gente tá num jogo que os nossos inimigos são brinquedos que têm elementos orgânicos dentro. A gente consegue ver que tem sangue, né, aquele sangue, alguma coisa. Porém, eu acho que o nosso personagem, ele é o oposto. Eu acho que o nosso personagem, ele é um corpo humano, mas dentro dele vai ter algum tipo de equipamento, como se ele fosse um brinquedo. Mas, na verdade, por fora, né, boa parte dele é um humano. Então, eu acho que é um experimento ao contrário, né, acho que um humano, um corpo de uma criança, um humano mais, digamos assim, menor, um humano menor, com uma estatura bem menor, ele se foi feito alguma adaptação e ele talvez seja imortal, porque afinal de contas consegue ficar revivendo toda hora. Ou seja, talvez dentro dele alguns órgãos não sejam humanos, orgânicos no caso, e é por isso que ele pode ficar revivendo. E é por isso que ele seria perfeito, porque ele tem a aparência de uma criança, talvez, que pudesse ficar brincando eternamente ali com seus amigos, entre muitas aspas, que são os brinquedos que estão ali, né, que a gente sabe que foram feitos, em teoria, pras crianças, né, pros órfãos, como aparece em vários cartazes. Mas, galera, pra mim, a grande sacada do trailer tá mostrando naquelas cavernas subterrâneas. Tem alguma coisa lá, alguma coisa sinistra. E se eu tivesse que ousar, a fábrica não foi perfurando alguma coisa e encontrou. Não, eu acho que alguém encontrou alguma coisa bizarra lá embaixo, e foi criada uma fábrica em cima pra esconder o que se achou lá embaixo. E essa coisa começou a, né, a escapar, 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 adquiriu vida pelos brinquedos, e aí, né, tá tocando esse terror que a gente tá vendo durante a nossa gameplay. Galera, vídeo rápido, mas queria compartilhar umas ideias, acho que diferentes, pelo menos, coisas que eu fiquei pensando. Não sei se outras pessoas já trouxeram isso aí na internet, talvez sim, talvez não. Mas são ideias em que eu fiquei pensando, que eu acho que pode fazer algum sentido. E aqui no canal, eu gosto sempre de trazer umas teorias malucas. Vamos errar, muitas vezes? Vamos. Mas, às vezes, a gente consegue acertar seguindo uma linha de raciocínio. Galera, curtiu? Se inscreve no canal, vai deixar um like, comentário, ajuda compartilhando com dois amigos de vocês, galera. O canal precisa muito do apoio de vocês pra continuar ao vivo do sonho aqui de continuar com o canal Co-Level. Certo, galera? Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho